Olá, sou Robert Abraham, autor e diretor pedagógico da Escola Speed English Online. E sejam bem-vindos à melhor escola de inglês online no Brasil. Speed English é a primeira escola de inglês que oferece aulas de inglês online com professores nativos, usando o nosso método exclusivo, Phonics. Com Speed English Online, ao vivo, você vai estudar inglês por preços imbatíveis. Por exemplo, enquanto escolas como Open English ou English Town cobram entre 100 a 300 reais por mês, nossa escola online com professores nativos e ao vivo tem mensalidades de apenas 60 reais por mês. Com esses preços, não dá para comparar. Mas você deve estar perguntando, o que é tão especial com nossa escola de inglês online? Para iniciar, nossa escola é a única capaz de ensinar você um método de aprendizagem intuitivo exatamente como as crianças aprendem seus idiomas natais. Estou falando do método que envolve todos os seus sensos. Através de ensaiar scripts de novela e dos filmes de Hollywood, posicionados lado a lado, em inglês e português e codificados por cores, nós descobrimos que ensaiar esses scripts com toda emoção faz com que nossos alunos gravam muito mais rápido do que aulas tradicionais, chatas e ineficazes. É o mais importante, a inclusão de quatro módulos de inerção total, que permitem nossos alunos a escolher em quanto tempo eles podem atingir a fluência no inglês. Em dois ou três meses? Em seis meses? Ou em um ano? Bem, depois de conhecer nosso método, você certamente vai querer iniciar já como nosso aluno. Ou seja, você nunca vai aprender inglês tão rápido quanto no Speed English. Cadastre-se hoje na Escola Speed English Online. Eu sou o Robert Abram e abraço.